Fala rapaziada, vamos de Eu menti, grupo Razão Brasileira, um clássico aí E tom de Lá maior Eu vou tocar de maneira simplificada, os acordes vão estar aqui Eu vou segurar a paleta sem o indicador, porque no meu dedo o indicador tá cortado, ele tá russo Mas vamos nessa aí Vamos estudar juntos Música 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 É isso aí No final No final ela sobe meio tom, né, pra si bemol E aí faz os acordes, esse refrão Tudo meio tom assim Essa parte aí Aí vem o desespero Mano no coração Aqui eu botei Mi Se você quiser, você bota o Dó Sem Inor Aí vem o desespero Chupando o coração Você pode colocar o Dó Sem Inor Se você quiser colocar o Mi, você pode colocar esse Mi aqui, ó Indicado na quarta casa, que ele soa melhor Aí vem o desespero Chupando o coração Música Música Ó o Lá, o Laguna Ó o Lá, o Laguna Mas é isso aí, você pode colocar esse Mi Que a melodia tá aqui E Mi Então não tem nenhum problema Você colocar esse Mi Ou o Dó Sem Inor Que vai ter o Mi Também É isso aí Música fácil Tem vários acordes Mas é fácil de memorizar Manda ver no treino E você quer estudar escala Muita gente aí com dificuldade de estudar escala Entre em contato comigo Porque eu tenho um pacote aí Eu acho que são 36 vídeos Se não me falo a memória De escala Entendeu? Vários tipos de variações aí De escala Muito interessante Você manda um aluno na fanpage Nessa parte aí Direito de ter a seta Enviar mensagem Você envia mensagem aí Ou se não Aqui no meu e-mail Cicinho Underline Caraquim Arroba Hotmail Ponto com Tamo juntos Abração Se inscreve no canal Pra ficar atento As próximas videoaulas aí Ativa o sininho aí Do celular E tamo juntos Fica com Deus Bons treinos